O ginásio não lotou, mas quem veio fez uma grande festa. Parte da equipe da camisa 6 que esteve presente foi responsável por embalar o time que buscava em casa sua primeira vitória nessa temporada. O primeiro tempo ficou no empate, 1 a 1. O gol da vitória do time patobranquense saiu no segundo tempo, nesse belo chute de Milena. Os gols foram marcados por Ana Kelly do Marechal, Grace e Milena do Pato. Final de jogo 2 a 1. Com a vitória, a Unidep soma agora 7 pontos e ocupa a segunda colocação na Copa União 2022. O próximo jogo acontecerá no dia 28 de setembro, às 20h, no ginásio Dolifar Lavarda. Unidep recebe operário Laranjeiras.